E com o frio é batata. A gente vê os problemas de respiração que muitas pessoas têm. Eu sempre tive bronquite. Na época do frio, piora ainda mais. E a qualidade do ar não ajuda. Um estudo mostrou que todas as regiões do Brasil estão respirando o ar com níveis de poluição maiores do que recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A Daniela Malman traz mais informações sobre esse levantamento pra gente ao vivo. Daniela, onde se respira pior do país? E aí, Uribe, boa tarde pra você, Tainá. Todos que nos acompanham, deixa comigo que eu vou explicar tudinho, viu? Os dados desse estudo foram divulgados no painel Vigiária, o painel da Organização Mundial da Saúde, que faz esse monitoramento, então, da poluição atmosférica em relação aos impactos na saúde humana. E só pra gente ter uma ideia, a média anual aqui no Brasil em 2023 das partículas finas de poluição chegou a 9,9 microgramas por metro cúbico. Isso representa praticamente o dobro do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 5 microgramas por metro cúbico. Essas partículas de poluição são muito finas. A gente acaba inalando essa poluição, atinge os nossos pulmões. Isso vai pra corrente sanguínea e, muitas vezes, pode, sim, desencadear doenças respiratórias, cardíacas e, em algumas situações, até mesmo desenvolver o câncer. E elas se originam dos veículos, das indústrias, principalmente das queimadas. Quando a gente fala de regiões, a região sudeste, por exemplo, que é a mais populosa do Brasil, São Paulo lidera esse ranking, então, na região sudeste da pior qualidade do ar. Depois temos o Rio de Janeiro, aqui em Minas Gerais, e também o Espírito Santo, então, em quarto lugar. Aqui em Minas Gerais, especificamente, a cidade de Monticião é a que tem a pior qualidade do ar de todo o estado mineiro. Quando a gente fala de todo o Brasil, que é justamente o que você me perguntou, a região norte é a região brasileira com a pior qualidade do ar, tendo um destaque negativo, então, para o Amazonas e para a Rondônia. A Organização Mundial da Saúde também divulgou dados do estudo que foi feito em 2022, que mostrou que 99% da população mundial já respirava de forma insalubre esses índices de poluição. Eu volto com vocês aí no estúdio.